Onde o garpeiro? Peguei! Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abre, as pedras voando. Bora descer um pouquinho ali? Vamos. Será que tem que desligar? Tem. Tá, não. Acabou de encher. A gente tem que voltar por aqui, porque o negócio tá ali. Você fica escondido no meio do mato, assim, enquanto passa alguém, você controlando ele, né? O arco eu na cabeça. É, nesse cara, o pessoal de fazenda, né? É, que que é isso, rapaz? Olha, vem subindo aqui. Subida, subida de ceia. Hill, hill climb. Ah, tem que ir pelo caminho. So, aí, olha, vê se você sai daí. O que é isso? Sai dele aqui, só pra fazer uma coisa Dá pra ver se o fio de ar tava lá Não vai Ai, acabou O que é isso? Você vai decidir? É bom, viu rapaz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém O que é isso? 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 O que é isso?